Já que sou brasileiro Esse ringue o país do swing é o país da contradição Eu canto pro rei da levada, na lei da embolada, na língua da percussão A dança mudando o dengo, a ginga, a mão, o lengo, o charme dessa nação Quem foi? Fez o samba e bola Quem foi? Fez o corpo samba Quem foi? Fez a imagina boa Quem foi? Fez do corpo coca Quem foi? Deixou o oco no lugar Quem foi? Fez do sapo, cantor de lagoa E diz aí, Tião Tião, oi Fosso fui Compras, comprei Pagas, paguei Me diz quanto foi Foi quinhentos reais Me diz quanto é que foi Foi quinhentos reais Olha, Tião Oi Fosso fui Compras, comprei Pagas Paguei Me diz quanto foi Foi quinhentos reais Me diz quanto é que foi Foi quinhentos reais Já que sou brasileiro do tempero, do batuque, do truque, do picadeiro, do pandeiro e do repique Do pique, do funk rock, do toque, da platinela, samba da passarela Dança a uma brasileira despendendo na ladeira, na zoeira da banguela A uma brasileira despendendo na ladeira, na zoeira da banguela Já que sou brasileiro do tempero, do batuque, do truque, do picadeiro, do pandeiro e do repique Do pique, do funk rock, do toque, da platinela, samba da passarela Dança a uma brasileira despendendo na ladeira, na zoeira da banguela A uma brasileira despendendo na ladeira, na zoeira da banguela Quem foi? Fez o sangue bolar Quem foi? Fez o coco sandar Quem foi? Fez a imagina boa Quem foi? Fez do coco coca Quem foi? Fez o oco no lugar Quem foi? Fez do sapo cantor de lagoa E diz aí, Tião Tião, oi Fosso, fui Compras, comprei Pagas, paguei Me diz quanto foi Quinhentos reais Me diz quanto é que foi Quinhentos reais Olha, Tião Oi Fosso, fui Compras, comprei Pagas, paguei Me diz quanto foi Quinhentos reais Me diz quanto é que foi Eu só pongo papo no meu samba Quando o tio Sam pegar o tamborim Quando ele pegar no pandeiro e nos avumba Quando ele entender que o samba não é rumba E eu vou misturar Miami com Copacabana Chiclete eu misturo com banana E o meu samba, o meu samba vai ficar assim Eu só pongo papo no meu samba Quando o tio Sam pegar o tamborim Quando ele pegar no pandeiro e nos avumba Quando ele entender que o samba não é rumba E eu vou misturar Miami com Copacabana Chiclete eu misturo com banana E o meu samba, o meu samba vai ficar assim O samba funk meu irmão É o samba funk meu irmão É o samba funk meu irmão A CIDADE NO BRASIL